DJ Rio do Marley O fenomenal na sequência Chama-me-me! Forró São 2.0 Em nome de Deli Produções E abra a mala e solta o som Vai começar o desmantelo A galera se agita no paredão do vaqueiro Abra a mala e solta o som Vai começar o desmantelo Galera se agita no paredão do vaqueiro Segunda, sexta-feira Eu tô duro no trabalho Minha vida de vaqueiro Correndo, tangendo o gato Chega um fim de semana Não dou moleza não Eu vou fazer uma festinha Com o som do meu paredão Abra a mala e solta o som Vai começar o desmantelo A galera se agita no paredão do vaqueiro Abra a mala e solta o som Vai começar o desmantelo A galera se agita no paredão do vaqueiro Nessa farra do vaqueiro Não tem frescura não A gente dança, a gente bebe Aqui é por animação A poeira levantando O nome disso é piseiro Vem pra cá você também Vem pra farra do vaqueiro Abra a mala e solta o som Vai começar o desmantelo A galera se agita no paredão do vaqueiro Abra a mala e solta o som Vai começar o desmantelo A galera se agita no paredão do vaqueiro Alô Claudinho, divulgações Paulinho, divulgações DJ Hildo Marley A galera do meu baranhão Tá com nós, hein? Divulga aí, pai Abra a mala e solta o som Vai começar o desmantelo A galera se agita no paredão do vaqueiro Abra a mala e solta o som Vai começar o desmantelo A galera se agita no paredão do vaqueiro Segunda, sexta-feira Tô duro no trabalho Minha vida de vaqueiro Correndo, tangeando gato Chega o fim de semana Não dou moleza não Eu vou fazer uma festinha Com o som do meu paredão Abra a mala e solta o som Vai começar o desmantelo A galera se agita E abra a mala e solta o som Vai começar o desmantelo A galera se agita no paredão do vaqueiro Nessa farra do vaqueiro Não tem frescura não A gente dança, a gente bebe Aqui é por animação A poeira levantando O nome disso é piseiro Vem pra cá você também Vem pra farra do vaqueiro Abra a mala e solta o som Vai começar o desmantelo Galera se agita no paredão do vaqueiro Abra a mala e solta o som Vai começar o desmantelo Galera se agita no paredão do vaqueiro Abra a mala e solta o som, vai começar o desmantê-lo Galera se agita no paredão do vaqueiro Abra a mala e solta o som, vai começar o desmantê-lo A galera se agita no paredão do vaqueiro Pernambucanos Bar, o ponte mais top de Ourobora Pernambuco, toca aí pra nós, véi Isso é Forrozão 2.0, chama na pressão Forrozão 2.0 Aqui na minha terra hoje vai rolar é festa Tira gosto na brasa, cachaça é na canela O som no porta-mala tá batendo forró Eu e a minha morena dançando arrochando nó Cachaça descendo, poeira subindo Aqui nós separa os homens do menino Galera balança ao som do piseiro Tá todo mundo doido no sol indo salponeiro Olha que tome forró Aqui na minha terra hoje vai rolar é festa Tira gosto na brasa, cachaça é na canela O som no porta-mala tá batendo forró Eu e a minha morena dançando arrochando nó Cachaça descendo, poeira subindo Aqui nós separa os homens do menino Galera balança ao som do piseiro Tá todo mundo doido no sol indo salponeiro Olha que tome forró Olha que tome, que tome forró Olha que tome, que tome forró Olha que tome, que tome forró Eita, forrazão, abrinho É forrazão 2.0, pai Forrói Chama, menino Forrazão 2.0 Desce dois litros de uís Pra galera se animar Que eu tô chegando E botando pra lascar Eu vou montar meu paredão Hoje o bicho vai pegar Paulo Teclas tá tocando Pra as meninas balançar Desce dois litros de uís Pra galera se animar Que eu tô chegando E botando pra lascar Eu vou montar meu paredão Hoje o bicho vai pegar Paulo Teclas tá tocando Pra as meninas balançar Ô, zamponeiro, puxa o pole Não deixe o pole parar Guitarista tá doidinho Pra começar a swingar Zamponeiro, puxa o pole Não deixe o pole parar Guitarista tá doidinho Pra começar a swingar Forrazão 2.0 Chegou botando firmeza As meninas são doidinhas Dançando em cima da mesa E a macharada Tá entrando no embalo Hoje a festa tá bombando Promete-se é um arregaço Forrazão 2.0 Chegou botando firmeza As meninas são doidinhas Dançando em cima da mesa E a macharada Tá entrando no embalo Hoje a festa Tá bombando Promete-se é um arregaço Desce dois litros de uísque pra galera se animar Que eu tô chegando e botando pra lascar Vou montar meu paredão, hoje o bicho vai pegar Paulo Teclas tá tocando pras meninas balançar Desce dois litros de uísque pra galera se animar Que eu tô chegando e botando pra lascar Vou montar meu paredão, hoje o bicho vai pegar Paulo Teclas tá tocando pras meninas balançar Ô, sanfoneiro, puxa o pole, não deixa o pole parar Guitarrista tá doidinho pra começar a swingar Sanfoneiro, puxa o pole, não deixa o pole parar Guitarrista tá doidinho pra começar a swingar Porrazão 2.0 chegou botando firmeza As meninas tão doidinhas dançando em cima da mesa E a macharala tá entrando no embalo Hoje a festa tá bombando, promete seu arregaço Porrazão 2.0 chegou botando firmeza As meninas tão doidinhas dançando em cima da mesa E a macharala tá entrando no embalo Hoje a festa tá bombando, promete seu arregaço Arroba, meu parceiro, chaga as divulgações E minha galera lá no meu Ceará, está de Crateus Divulga nós aí, pai, tamo junto, hein Forrósão 2.0 Jogado na ilusão, no meio da solidão Lembrei de muitas coisas que ferem meu coração Lembrei de você, lembrei de você Lembrei da nossa história, de todo o nosso amor Quando eu era um vaqueiro, sem dinheiro, sem valor Lembrei de você, lembrei de você Eu parei e pensei que nada tem valor Quando se tem dinheiro e não tem um grande amor Eu já tô cansado de farrar e te curtir Daria uma fortuna só pra ter você pra mim Eu tô com saudade do teu cheiro, seu calor Que me deita na sua cama e te abraça com cobertor Já não aguento, quero você do meu lado Vaqueiro da ostentação, vai morrer apaixonado Eu estou com saudade do teu cheiro, seu calor Que me deita na sua cama e te abraça com cobertor Já não aguento, quero você do meu lado Vaqueiro da ostentação, vai morrer apaixonado Jogado na ilusão, no meio da solidão Lembrei de muitas coisas que ferem meu coração Lembrei de você, lembrei de você Lembrei da nossa história, de todo o nosso amor Quando eu era um vaqueiro, sem dinheiro, sem valor Lembrei de você, lembrei de você Eu parei e pensei que nada tem valor Quando se tem dinheiro e não tem um grande amor Eu já tô cansado de parrar, de curtir Daria uma fortuna só pra ter você pra mim Estou com saudade do teu cheiro, seu calor Que me deita na sua cama e te abraça com cobertor Já não aguento, quero você do meu lado Vaqueiro da ostentação, vai morrer apaixonado Estou com saudade do teu cheiro, seu calor Que me deita na sua cama e te abraça com cobertor Já não aguento, quero você do meu lado Vaqueiro da ostentação, vai morrer apaixonado É assim ó Olha que a festa começou, a festa começou Por quê? 2.0 chegou, a festa começou, a festa começou Por quê? 2.0 chegou, chama papai Forrózão 2.0 Olha, chegou o fim de semana, eu vou pra farra Dança muito forró e toma muita gelada Eu pego minha picape e abro o paredão E ligo o som no grave pra soltar meu pancadão E a galera dança mexendo de montão Segura na pegada do som do paredão E nesse swingado a galera embalou E ficou tudo gritando 2.0 chegou, a festa começou A festa começou Por quê? 2.0 chegou A festa começou A festa começou, por quê? 2.0 chegou A festa começou, a festa começou, por quê? 2.0 chegou A festa começou, a festa começou, por quê? 2.0 chegou Se forro do 2.0, chama na pressão Chegou o fim de semana, eu vou pra parra Dançar muito forró e tomar muita cachaça Eu pego minha picape e abro o paredão E ligo o som do grave pra tocar no pancadão E a galera dança, mexendo de montão Segura a pegada no som do batidão E nesse swingado a galera embalou E ficam tudo gritando 2.0 chegou A festa começou, a festa começou, por quê? 2.0 chegou A festa começou, a festa começou, por quê? 2.0 chegou Pernambucanos Barra, o ponte mais top lá de Ourobora O meu Pernambuco, papai! A lua é o vanil do do som e o paredão branco é de neve Tá com nós, hein? Chama, menino! É forroção 2.0 Travando na beleza Faz o biquinho pra recalcadas Olha o sorriso que ela tem Camisa e short de marca Se liga no pisante da neném Pouco querida, trava na beleza Enquina o bumbum, faz carinha de princesa Pouco querida, trava na beleza Estrava, faz bozinha de maloqueira Forte abraço pra equipe Loucos da Sete Paredão de qualidade Faz o biquinho pra recalcadas Olha o sorriso que ela tem Camisa e short de marca Se liga no pisante da neném Pouco querida, trava na beleza Enquina o bumbum, faz carinha de princesa Pouco querida, trava na beleza Estrava, faz bozinha de maloqueira Passei um áudio pras amigas Hoje vai ter desmantê-lo A casa tá liberada, pode vir que tem piseiro Ela me respondeu, já disse que tá confirmado Hoje é desmantê-lo, hoje tá tudo liberado Se a senhora é copa, vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem bailão, se pá tem festinha Vou ficar na onda, vou perder a linha Na onda do danço, remexe, balança Na onda da nave, rebola e não para Na onda de novo, na onda de novo Desço, desço gostoso, desço, desço gostoso Forrozão 2.0 Passei um áudio pras amigas Hoje vai ter desmantê-lo A casa tá liberada, pode vir que tem piseiro Ela me respondeu, já disse que tá confirmado Hoje é desmantê-lo, hoje tá tudo liberado Opa, vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem bailão, se pá tem festinha Vou ficar na onda, vou perder a linha Na onda do danço, remexe, balança Na onda da nave, rebola e não para Na onda de novo, na onda de novo Desço, desço gostoso, desço, desço gostoso Bora dançar, bora curtir É Forrozão 2.0 Em nome de teleproduções Forrozão 2.0 Que forrozão bom é esse? Quem tá tocando no seu paredão? A macharada apira Com copo de uísque na mão Na minha pegada, galera, delira Isso é Forrozão 2.0, minha filha Na minha pegada, galera, delira Isso é Forrozão 2.0, minha filha Bora todo mundo dançar na pisadinha Pode ser de salto, de chinelo ou rasteirinha Bora todo mundo dançar na pisadinha Pode ser de salto, de chinelo ou rasteirinha Bora todo mundo dançar na pisadinha Pode ser de salto, de chinelo ou rasteirinha Bora todo mundo dançar na pisadinha Pode ser de salto, de chinelo ou rasteirinha É digital, gravações Que forrozão bom é esse? Quem tá tocando no seu paredão? A macharada pira Com copo de uísque na mão Na minha pegada, galera, delira Isso é porrozão 2.0, minha filha Na minha pegada, galera, delira Isso é porrozão 2.0, minha filha Bora todo mundo dançar na pisadinha Pode ser de salto, de chinelo ou rasteirinha Bora todo mundo dançar na pisadinha Pode ser de salto, de chinelo ou rasteirinha Bora todo mundo dançar na pisadinha Pode ser de salto, de chinelo ou rasteirinha Bora todo mundo dançar na pisadinha Pode ser de salto, de chinelo ou rasteirinha Música Tererê, 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 tererê Forrózão 2.0 na onda do tererê Tererê, 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 tererê Vamos balançando na onda do tererê, papai Forrózão 2.0 Eu já botei tudo pra dentro, já morei no cabaré Agora a nova onda é essa, eu vou dizer qual é que é Não é a dança do rebola, não é a dança do balance Agora é minha vez de lançar o meu tererê Tererê, 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 tererê É o Forrózão 2.0 na onda do tererê Tererê, 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 tererê Vamos balançando na onda do tererê, 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 tererê É o Forrózão 2.0 na onda do tererê, tererê, tererê E vamos balançando na onda do tererê O tererê veio chegando pra ficar E esse novo hit vai fazer você dançar As mina vão na frente e os mano vem atrás Remexendo, rebolando, isso aqui tá bom demais Vem a você também e pode remexer Nessa dança gostosinha que é o meu tererê Vem paiinho, vem manhinha Pode remexer nessa dança gostosinha que é o Tererê, 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 tererê É o Forrózão 2.0 na onda do tererê Tererê, 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 tererê Vamos balançando na onda do tererê, 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 tererê E a galera vai dançando na onda do tererê Tererê, 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 tererê Vamos balançando na onda do tererê O tererê veio chegando pra ficar E esse novo hit vai fazer você dançar As mina vão na frente e os mano vem atrás Remexendo, rebolando, isso aqui tá bom demais Vem a você também e pode remexer Nessa dança gostosinha que é o meu tererê Vem paiinho, vem manhinha Pode remexer nessa dança gostosinha que é o meu tererê Tererê, 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 tererê É o Forrózão 2.0 na onda do tererê Tererê, 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 tererê Vamos balançando na onda do tererê Tererê, 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 tererê É o Forrózão 2.0 na onda do tererê Tererê, 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 tererê E vamos balançando na onda do tererê Tererê, 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 tererê É o Forrózão 2.0 na onda do tererê Tererê, 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 tererê Vamos balançando na onda do tererê Eu não sei mais o que eu faço com esse meu coração Que só penso em te amar Nananá, 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 nananá Só penso em te amar Nananá, 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 nananá Só penso em te amar Eita, Forrozão! Forrozão 2.0 Um dia eu te encontrei Uma coisa senti Era o amor batendo dentro de mim Assim eu me entreguei Não dá pra explicar Esse mistério eu só quero te amar Você chegou de repente Seu jeito atraente Me fez enlouquecer Aquele brilho do olhar Me fez apaixonar Os beijos que você me deu Eu não sei mais o que eu faço com esse meu coração Que só penso em te amar Nananá, 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 nananá Só penso em te amar Um dia eu te encontrei Uma coisa senti Era o amor batendo dentro de mim E assim eu me entreguei Não dá pra explicar Esse mistério eu só quero te amar Você chegou de repente Seu jeito atraente Me fez enlouquecer Aquele brilho do olhar Aquele brilho do olhar Me fez apaixonar Os beijos que você me deu Eu não sei mais o que eu faço com esse meu coração Que só penso em te amar Nananá, 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 nananá Só penso em te amar Nananá, 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 nananá Só penso em te amar Eu não sei mais o que eu faço com esse meu coração Que só penso em te amar Nananá, 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 nananá Só penso em te amar Nananá, 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 nananá Só pensa em te amar